Me ganhou todo esse tempo Foi um motel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Lá do cachorro é duro Você não vai liberta Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é duro Você não vai liberta Saia da minha casa Coração de osso Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Lá do cachorro é duro Você não vai liberta Saia da minha casa Coração de osso Lá do cachorro é duro Você não vai liberta Saia da minha casa Coração de osso Lá do cachorro é duro Você não vai liberta Saia da minha casa Coração de osso Lá do cachorro é duro Coração de osso Lá do cachorro é duro Coração de osso Lá do cachorro é duro